sou maquiadora, tenho bastante serviço nossa, acabei de falar, não tava nem lendo vocês falando isso então, tem serviço tem gente que precisa de maquiagem tem festa, tem mulher bonita, mulher feia quer ficar bonita vai depender da tua conversa se você focar só nas brasileiras, diminui o nicho mas aqui em Orlando tem um milhão de brasileiras tem um milhão de gente que faz maquiagem é o que eles fazem? Eles vão pra esses pessoal global, gente famosa que aqui tá cheio e faz maquiagem a troco de arroba então você vai precisar fazer bastante maquiagem de graça pras pessoas começarem, olha eu fiz maquiagem com a Sammy, olha eu fiquei linda se você quiser fazer maquiagem, faz com a Sammy que nem eu, aí tem que ficar fazendo isso um monte de vez até que alguém comece a te contratar pra você ficar conhecido, é assim que funciona depois que inventaram essas porcarias desses arroba todo mundo quer fazer troca de arroba troca de arroba mas vale a pena se você faz com alguém que te dá retorno é uma propaganda e qual que é o que você tá pagando uma pessoa famosa você não tá nem pagando você tá fazendo uma maquiagem né? se você fizer com a pessoa certa seja o que for bolo salgadinho lá no canal Perguntas eu faço eu faço de graça ninguém precisa me trazer salgadinho trazer bolo lá no canal Perguntas eu faço propaganda eles contam a história dele falam o que eles estão fazendo aqui a gente vende eu faço eu comecei a fazer isso pra ajudar aqui na pandemia né? mas tem muita gente que manda bolo pra mim que manda beijinho que manda salgadinho e eu ponho eu como se for gostoso se for ruim eu não falo mas se for gostoso eu falo ah gente, olha que gostoso pra ajudar então se você precisa ter se você precisa ter tempo tempo pra se manter um pouco a troca de arroba em tudo que você faz já e aí a que eu vou que eu